E aí galera, beleza? Meu nome é Salatiel Júnior e hoje eu vou estar respondendo aí um argumento muito utilizado pelos cristãos, por aqueles que gostam de defender a Bíblia. Toda vez que você faz alguma argumentação, toda vez que você entra em algum quesito que vai de encontro à ideologia deles, eles usam o argumento do livre-arbítrio. É isso mesmo. Eu vejo muita gente fugindo da argumentação usando essa falácia, na verdade, essa falácia do livre-arbítrio. Falácia, para quem não sabe, são argumentos de mentira, são pseudo-argumentos. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, segundo os cristãos, é a condição que Deus dá ao homem para agir e ser livre, com capacidade para fazer as suas próprias escolhas, inclusive aquelas que não estão de acordo com a vontade divina. O eterno tem poder para impedir que o homem faça o bem e o mal. No entanto, deixa o caminho livre, cabendo ao homem decidir, sendo ele responsável por seus atos. Vocês viram aí a definição do que é o livre-arbítrio? Então, os cristãos costumam argumentar que Deus dá escolha para o homem. Ele pode escolher se ele quer seguir o caminho do bem ou se ele quer seguir o caminho do mal, mesmo contrariando a vontade de Deus. Quando nós vamos analisar a palavra livre, vocês estão vendo aí a palavra livre de acordo com o dicionário. Olha só a definição que o dicionário dá. Eu uso o dicionário Howes e diz o seguinte, ó. Livre significa que é senhor de si e suas ações, que não está sobre o jugo, que não é escravo de outrem, que não é prisioneiro, que goza de liberdade física, que foi absolvido. Ou seja, a primeira definição que nós temos de livre é que a pessoa é senhor de si, ou seja, ela não serve ninguém, ela não tem ninguém para quem dá contas. Ela não tem nenhum senhor, ela não está sobre o jugo de ninguém. Então, não tem ninguém ali acima dela que determina o que ela deve ou não fazer. No caso do livre-arbítrio, que os cristãos apontam na Bíblia, isso já não vale, porque dependendo da escolha que nós fizermos, nós temos uma condição, nós temos Deus acima de nós. Então, quer dizer, a gente já não é livre, porque nós estamos sobre o jugo dele. E se você fizer uma escolha que não vai de acordo com a vontade dele, você é condenado à eternidade do inferno. Esse primeiro dilema já começa a colocar por água abaixo essa questão do livre-arbítrio, porque a própria definição da palavra livre já consiste em ser senhor de si e de suas ações. Se você é senhor de si e de suas ações, você não tem que dar satisfação para ninguém, e as suas ações não podem ter uma condição. No caso do Deus bíblico, as suas ações, existe um grupo, uma classe de comportamentos, de ações, em que se você escolher, você está condenado ao inferno. Então, você não é livre. Essa liberdade é uma liberdade parcial. Você pode escolher, sim, mas desde que seja de acordo com a vontade dele. E Adão e Eva foi a mesma coisa. Então, eles não eram livres. Na verdade, eles nem sabiam o que era livre-arbítrio, né? Porque eles não conheciam o que era certo e errado. Eles não conheciam o mal. Sempre que houver alguém acima de você, algum senhor acima de você, você não é livre. Você tem que dar satisfações para um senhor. Ou seja, nós temos que dar satisfação para Deus. Não é assim que os cristãos costumam dizer que depois que nós morremos vai ter um julgamento. Então, vai ter alguém lá para nos julgar. Então, como que eu posso ser livre sabendo que eu vou ter um julgamento, independente da minha escolha, independente da minha ação? Eu não sou livre. De acordo com os cristãos, eu estou aqui na Terra por um tempo limitado, obviamente. E quando eu morrer, eu vou ser julgado. E esse julgamento é um julgamento parcial, porque eu não fui livre. As minhas escolhas não estavam livres de condenação, então eu não era livre. E tem outros problemas também. No caso dos cristãos, eles são coagidos a ter que agir de certa forma, senão eles vão para o inferno. Tudo que eles fizerem, depois ele vai para o inferno. Então, você vê alguma coisa, ele vai para o inferno. Você vai ser queimado, você vai estar lá com o satanás. Então, isso não é liberdade. Liberdade seria se as minhas escolhas não tivessem uma condenação. Mesmo que você não concorde com isso, vamos supor, tudo bem. Existem outros problemas também com a questão do livre-arbítrio. O primeiro deles é, ninguém pediu para nascer. Eu não me lembro de estar lá, ah, não, eu vou nascer ou não. Deus chegou para mim, ah, você quer nascer, Sala? Ah, não sei, não tenho o que fazer aqui mesmo, eu vou nascer. Ninguém pediu para nascer. Quando nós damos conta, já estamos aqui na Terra. E tem mais, ninguém escolhe onde quer nascer. A pessoa que nasceu na África, ali no meio da pobreza, ela vai ter aquela vida dela limitada de acordo com a cultura e com as condições dela. Uma pessoa que nasce num berço de ouro, ela vai ter muito mais oportunidade, vai ter acesso à tecnologia, então... E essas duas pessoas vão ser julgadas. Se vão para o céu ou se vão para o inferno. Quer dizer, as pessoas nascem em lugares diferentes, em condições diferentes, sem pedir para nascer. E ainda dizem que nós temos o livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse? Se eu não pedi nem para nascer, eu não tive essa escolha. Eu fui obrigado a estar aqui e, dependendo das escolhas que eu fizer, eu vou para o inferno. Ou seja, a vida é uma luta contra o capeta e contra o inferno. Deus joga nós aqui no caldeirão sem que nós tenhamos a oportunidade de dizer, ó, eu não quero. Então, simplesmente, Ele joga aqui você no caldeirão. E você tem que passar a sua vida correndo atrás para não pecar, né? Viver naquela paranoia. Não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Tenho que ir para o céu, tenho que ir para o céu, tenho que ir para o céu. Lutar contra o capeta, o capeta está em todas as áreas, todos os momentos, ele está lá, o capeta, Satanás. E, ao mesmo tempo, as pessoas falam que nós somos livres. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Só que, se você fizer uma escolha errada, hell. E tem mais. Como é que nós podemos fazer escolhas se Deus sabe tudo e é onisciente? Se Deus é onisciente, Ele sabia de tudo o que aconteceria no universo, que Ele ainda iria criar. Ele tinha a opção de criar infinitos universos diferentes, cada um com infinitas opções de acontecimentos. Diferentes. Mas escolheu criar esse, desse jeito, com essas pessoas vivendo essas vidas. Ao decidir-se por essa opção, selou-se nosso destino. Todas as nossas decisões já foram tomadas por Ele. Não temos como ser diferentes, ou estaríamos surpreendendo a Deus. Está aí uma questão muito interessante, né? Ninguém pode surpreender a Deus. Se Ele é onisciente, Ele nunca vai ficar surpreso de nada. Todas as nossas escolhas já estão decididas. O que é impossível. Não temos como fazer diferente do que Deus já sabe que vamos fazer. Onisciência e livre-arbítrio são incompatíveis. A onisciência cristaliza o futuro. Então, se você parou para pensar um pouquinho, se Deus já sabe tudo. Ele já sabe o que vai acontecer no final. Ele já sabia que Hitler iria fazer o que fez. Ele já sabia que o assassino de Relengo iria fazer aquelas coisas. Ia matar todas aquelas crianças. Se Ele já sabia disso. Que escolha as pessoas têm? Nenhuma. Se Ele já sabe, as pessoas não têm escolha nenhuma. O futuro já aconteceu. É só uma questão de tempo. A onisciência, ela deixa o futuro cristalizado. Não tem como mexer. As suas escolhas já foram feitas. E outra, né? Como é que a gente vai surpreender a Deus? Isso é impossível. Por que nós não podemos surpreender Ele? Porque Ele já sabe de tudo. Se Ele já sabe de tudo, então Ele sabe quem vai ser salvo, quem vai para o inferno. Ele já sabe de tudo. Não tem escolha. Pode ser que uma pessoa passou lá 90 anos da sua vida seguindo Ele certinho. No final, teve algum deslize e vai para o inferno. Quer dizer, todo mundo achou que aquela pessoa iria ser salva. Mas no finalzinho ali, ela fez alguns erros. Foi para o inferno. Então, Deus já sabia disso. Se você analisar a onisciência e o livre-arbítrio, eles são totalmente incompatíveis. Não tem como um entrar em acordo com o outro. Porque para o livre-arbítrio entrar em acordo, nós teríamos que poder escolher se queremos nascer ou não. Nós teríamos que poder escolher onde é que eu vou nascer. Porque dependendo de onde eu nascer, eu vou ter mais privilégios. Outros lugares, não. Eu já não escolho isso. E tem mais. Deus não poderia saber o que vai acontecer. Ele ia saber, não sei, por isso que ele teria que fazer todo esse plano para salvar e tal. Mas isso não é verdade. As pessoas afirmam que ele é onisciente, que ele sabe de tudo. Se ele sabe de tudo, não tem escolha. Já está tudo determinado. Não acabou não. E tem mais. O que nós temos a ver com o erro de Adão e Eva? Olha só que injustiça. Deus colocou ele lá no paraíso, no céu. Eles tiveram acesso a todas as maravilhas. A todas as grandezas. E nós não. O que eu e você temos a ver com o erro dele? Se eles erraram, o problema é deles. Agora, nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós não. Nós não tivemos que nascer nesse mundo aqui. Não tivemos acesso a nada. Tivemos acesso simplesmente a um livro. Por sinal, cheio de contradições. Isso em si já é uma injustiça. Aí as pessoas falam que nós temos a escolha. Nós podemos escolher. Não existe escolha nenhuma. Seu futuro já está pré-determinado. Todo cristão nunca vai ser livre. Porque a liberdade é ser senhor de si. E o cristão não é senhor de si. Ele serve a Deus. Se ele serve a Deus, ele tem que estar sob o julgo de Deus. Ele não pode ser totalmente livre. Ele está sob a tutela de Deus. Então, as escolhas dele, dependendo das escolhas que ele fizer, levam à condenação. Então, Deus criou Adão e Eva naquela circunstância. Nós, ele jogou aqui nesse mundo sem escolher. Eles tiveram aquelas oportunidades dele lá e nós não. Então, pessoal, toda vez que alguém vier com esse papinho de livre-arbítrio, você pare e pense e mostre para a pessoa que esse argumento simplesmente é uma falácia. Nós não pedimos para nascer. Deus sabe de tudo. Então, como é que eu posso fazer escolha? Se ele sabe de tudo, não tem escolha. As escolhas já foram feitas. Você não escolheu onde você quer nascer. Então, quer dizer, de acordo com o lugar que você nasce, você não vai ter muitas escolhas, não. A não ser trabalhar e morrer. Dependendo do lugar onde você nasce, provavelmente você nem conseguir chegar aos 10 anos de idade. Deus fez acepção quando criou Adão e Eva. Ele devia ter criado Adão e Eva. Pecou? Tá. Sai fora. Agora vamos criar os outros seres humanos. Vamos criar toda a população lá. Quem errava é quem não fora. Então, já começa aí esse erro. Ele não foi livre coisa nenhuma. E em quinto e em último, ninguém é senhor de si mesmo. Ninguém pode tomar as suas decisões. livres de nenhuma condenação. Então, as minhas escolhas têm que ser de acordo com a vontade de Deus. Se sair disso, inferno. Então, eu não sou livre. Estou dentro de uma condicional. Dentro de uma caixinha. Se eu sair fora, já era. E para finalizar, eu li um artigo aí na Super Interessante que diz que o livre-arbítrio não existe. Por que ele não existe? A ciência comprovou que antes de você tomar uma decisão, antes de você tomar uma escolha, o seu cérebro já decide por você. Então, eles descobriram através de experimentos que 10 segundos antes de você tomar uma escolha, o seu cérebro já tomou essa escolha. Ela já foi decidida. Então, já está pré-determinada. A ciência prova, através de experimentos, através de evidências, que o livre-arbítrio não existe. Então, antes de você tomar uma decisão, o seu cérebro já tomou por você. É isso que o experimento comprova. Então, mais um argumento. Dessa vez, nenhum argumento, uma comprovação científica de que o livre-arbítrio não existe. A ciência prova que isso também é uma falácia. Tá ok, pessoal? Eu agradeço a todos por estarem se inscrevendo no meu canal, por estarem comentando. Fiquem sempre à vontade. Exceto, né? Para a trollagem, ficar me xingando, aí não dá, né? Mas fiquem à vontade para comentar, para discutir, mandar mensagem. Eu não prometo que vou responder todas as perguntas, os questionamentos, mas eu leio tudo. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.